Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Bom dia lindo, bom dia linda O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, é um vídeo de classes Então eu vou mostrar as minhas classes Não mudou muita coisa, mas tem as classes da Sniper Nova Tem classe nova de HDR, né? E vocês ficam perguntando o tempo todo as classes das armas aí Então eu vou mostrar para vocês, beleza? Mas, antes de começar o vídeo eu tenho um aviso Que é o seguinte Hoje dia 26, segunda-feira E amanhã dia 27, terça-feira Vai estar rolando um campeonato, beleza? Esse campeonato é oficial da Activision É um campeonato de criadores de conteúdo Mesmo esquema daquele último Tem poucas diferenças no campeonato em si Porque no caso não são mais 5 partidas consecutivas A gente vai jogar durante 4 horas E aí a gente pega as melhores partidas dessas 4 horas, beleza? Então, hoje e amanhã vai estar rolando lá no meu canal da Twitch Beleza? Twitch.tv barra corvoar Não esquece que é hoje e amanhã Por quê? Porque tem dois campeonatos diferentes Um é de criadores e o outro é de prós Então, o de criadores é hoje, segunda e terça E o de prós é quarta e quinta O Nine está participando do outro campeonato Que é quarta e quinta Então é isso Espero vocês lá E é nóis Só bora para o vídeo Vamos lá Vou começar pela classe aqui Que muita gente me pede Que é da SPR Sniper Nova, né? Eu tenho duas classes com ela Uma é a classe padrão zona Que todo mundo usa E a outra é uma classe muito doida Que eu fiz Para correr que nem um retardado A classe padrão zona é muito simples É essa aqui, ó Você vai colocar tudo O que vai dar a distância melhor para ela Então, ó Supressor monolítico O cano mais longo Laser para melhorar a velocidade da mira Aí você põe a lente que você quiser Eu indico essa daqui Porque eu gosto dessa E a munição tem que ser o pente de 300 aqui, ó O Lapua, ele não vale a pena mais Ele dá um prejuízo muito grande Esse de 300 aqui é o melhor, beleza? Essa classe, ela é mais para distância Você vai usar ela como se fosse uma HDR Só que uma HDR bufada, entendeu? Porque ela acaba ficando melhor que a HDR A outra classe é totalmente diferente A outra classe é para você correr, certo? Ela é para perto e média distância Não vai funcionar para longa É horrível Então, a classe é essa aqui, ó Você vai pôr o último cano aqui Eu coloquei esse cano só por causa do silenciador Não é por causa da velocidade de projéteis Mas já é um bônus, né? Laser padrão, lente padrão Aqui tem uma diferença, ó A coronha Vocês vão colocar essa coronha aqui Essa coronha dá uma mobilidade absurda para a Sniper Essa coronha é a que faz a diferença, certo? Aqui vocês têm duas opções Duas opções Ou você vai pôr a munição de 300 Essa munição de 300 Ela vai aumentar o alcance da Sniper, certo? Ela vai ficar mais rápida do que aquela outra classe Mas ela não tem o mesmo alcance daquela outra classe, certo? Ela fica mais equilibrada com esse pente aqui Em contrapartida, você perde velocidade nela Porque essa munição é mais pesada Então você vai perder um pouco também A puxada da mira Vai ficar mais lerda, entendeu? Eu não curto muito usar a classe assim Normalmente eu tiro a munição E eu coloco esse ferrolho aqui, ó Esse ferrolho vai deixar ela com um fire rate muito alto Você consegue ruxar com essa classe aqui Porque é o seguinte Você vai correr, você vai mirar na cabeça, beleza Mas tem vezes que você não acerta na cabeça Você acerta no peito, por aí Então você não vai matar o cara Você vai tirar o colete azul Com esse ferrolho, você tem tempo de dar um tiro Puxar o ferrolho e dar outro tiro E matar o cara, certo? Então a classe que vocês viram ruxando aí nos últimos tempos É essa aqui, ó Aí o que acontece? Você tem que manter em mente que não dá pra matar de longe De longe ela fica muito difícil, muito difícil A classe da HDR Padrão não mudou, certo? Vocês sempre vão pôr o monolítico Vão pôr o cano mais longo, o laser Tem essa coronha aqui, ó Que é a primeira coronha Pra deixar ela mais rápida na mira Aí você tem algumas opções na HDR Primeira opção Você pode fazer uma classe pra final de jogo Quando você cai na caixa e você tá sem munição Aí você bota totalmente carregado Tem gente que gosta de usar foco Eu não recomendo o foco na HDR Porque não dá tanta diferença assim O que eu usava era o mãos leves A minha classe padrão era essa aqui, ó Mãos leves Depois eu mudei o mãos leves Pro RM Mano, RM é muito bom É muito bom Mano, você consegue varar as coisas Sabe vidro? Sabe quando o cara tá na janela E você dá um tiro na cabeça dele? Não mata Com o RM vai matar Certo? Porque o vidro Ele dá uma tancada no dano Aquele clipe, inclusive Que eu varo um cara na parede É por causa do RM O clipe que eu mato dois caras Com uma bala dentro do carro É por causa do RM Então Eu recomendo bastante o RM E aí quando você for jogar de RM Lembra que você tá com o RM E tenta varar as coisas Porque vara muito fácil Vara tudo Tudo que você imaginar Começa a varar, saca? A X-50 Eu tenho duas classes com ela Essa é uma classe mais equilibrada Um pouco É Você põe um supressor monolítico Canto 32 Tem o laser Coronha Tem que ser essa última Pra dar uma velocidade da mira E você põe também O fita aderente pontilhada Pra você puxar a mira rápido Essa classe aqui Ela é focada mais pra distância Certo? Não é pra correr Se você quiser correr mesmo Assim Ruxar Você vai tirar o monolítico Vai usar sem silenciador E você vai colocar Um mãos leves aqui Aí você ruxa Muito bem com isso aqui Inclusive Essa classe aqui É a classe que o teste gosta de usar O teste é um dos melhores Snipers do mundo Eu tenho uma classe de Barret Mas ninguém joga de Barret Então eu não sei se compensa Passar pra vocês Mas eu vou passar de qualquer forma No caso a Barret é essa aqui Você vai colocar um Rytec AMR O silenciador Cano mais longo Laser tático A coronha é a última E fita aderente pontilhada Eu não uso a Barret Ela é uma sniper muito inconsistente Mas pra quem gosta dela Tá aí, né? Uma outra classe muito pedida É a de Carzinha Eu tenho duas classes de Car Vou mostrar pra vocês E por último eu vou mostrar a MP5 Que na real eu só uso sniper E MP5, né? Então é isso Mas cara As duas classes de Car São o seguinte Essa primeira classe aqui Ela é uma Car silenciada Então Ela é um pouco mais lerda Mas você tem mais segurança Querendo ou não Na hora de ruxar Da galera não te ver No minimapa, entendeu? Eu não gostava de usar a Car Com silenciador Mas eu aprendi a usar com o tempo E aí No caso Vocês vão pôr o monolítico Vão pôr o último cano Laser tático Como sempre Mira de franco atirador Que aqui eu gosto Aqui você tem algumas opções Você pode usar três coisas aqui no final Ou você põe a coronha Essa coronha aqui Ela vai dar uma agilidade maior Você vai conseguir mirar mais rápido Ou você põe a fita aderente pontilhada Que faz a mesma coisa Mesma coisa da coronha Ou você põe um perk Aqui no perk Um dos perks que eu vi Que faz uma diferença muito boa Na Car É o foco O foco nos fuzis de atirador Ele é muito bom Ele não é bom assim Nas snipers padrão zona mesmo Mas no fuzil ele dá uma diferença muito boa O que o foco faz? Quando alguém atira em você A sua mira não sobe muito Igual acontece normalmente Você tá miradão no cara assim Você vai atirar Aí o cara dá um tiro em você Puf Você subiu a mira e errou Com o foco isso não acontece Então pra quem joga mais recuado um pouco Você pode usar o foco aqui Que é uma boa E pra quem gosta de ruxar mesmo Você bota aqui a coronha Inclusive normalmente eu uso É a coronha Que eu acho ela melhor Do que a fita aderente Essa é a classe mais padrãozinha Que a galera gosta de usar Uma classe que não é tão padrão assim Mas que eu gosto muito E vocês já viram muitos vídeos É essa aqui ó Essa cara é absurda Essa cara é a mais rápida E pra ruxar Ela é a melhor Você não vai pôr o silenciador Porque o silenciador Ele tira a velocidade de mira Você vai pôr só o cano mais longo Laser, mira Aqui você põe a coronha E a fita aderente pontilhada Essa sniper é muito rápida mano Dá pra fazer muita coisa com essa arma Inclusive tô até com vontade De jogar com ela de novo Quem sabe daqui a um tempo eu não jogue Mas essa aqui é muito boa pra correr Beleza? Então os snipers agressivos aí ó Testa essa classe Que eu acho que vocês vão curtir pra caramba Por último eu vou passar a classe de MP5 Porque eu só uso MP5 na verdade Eu usei pouquíssimo as dozes Quando tava no meta da doze Mas eu gosto mais MP5 Então MP5 é supressor integral monolítico Coronha F-TAC desmontável Tá? Mas eu tenho duas classes de MP5 Essa aqui é a coronha F-TAC desmontável Empunhadura de mercenário Pente de 45 Tem que ter E o mãos leves Beleza? Se você quiser trocar essa classe aqui A outra que eu indico é o seguinte Você tira a coronha E você vai botar o laser de 5 O laser de 5 vai dar uma mobilidade maior pra ela E você vai conseguir ter um Hipfire bem mais Fechadinho assim ó Tô gostando muito da classe com laser Nos zombies Porque os zombies Quando ele vem correndo perto de você Não é bom você ficar mirado Então você tem que atirar sem mirar E aí o laser ajuda bastante nisso Beleza? Então essas são as minhas classes Que eu tô usando hoje em dia Atualizados Season 6 Dá um like aí se vocês gostaram Testa as classes Principalmente a de SPR Ela não é uma classe comum Você não vai ver muita gente usando ferrolho nela No Warzone É tipo Nada a ver Saca? Então Testa aí Me fala o que você achou Aparece lá no campeonato Que vai ser muito foda Beleza? Campeonatinho E é nóis Tamo junto Valeu Falhou E fui